Olá, muito bom dia pra você, bem-vindo ao AgroJornal, que também dá as boas-vindas à primavera, que começou às 22 horas e 53 minutos desse sábado, 22 de setembro. Temperaturas subindo e é bem provável que você já tenha entrado em algum site ou aplicativo de algum serviço meteorológico para saber como o tempo vai ficar no final de semana, se vai dar praia no feriado prolongado, mas esse trabalho vai muito além do lazer, viu? A maior demanda é para a produção agropecuária, por isso a gente quer saber o que o produtor rural deve esperar da nova estação e também para esse finalzinho de 2018. Eu fui em busca da resposta na sede do Climatempo em São Paulo. A previsão evoluiu muito nos últimos anos, conta com mapas, imagens de satélites e muita tecnologia. informações que precisam desses especialistas para serem traduzidas. Graziele é meteorologista há 12 anos e há 4, a especialidade dela é atender as demandas e tirar as dúvidas dos produtores rurais. Afinal, a previsão do tempo é fundamental no planejamento das safras. Já é normal que para outubro as chuvas comecem a se estabelecer um pouco melhor. Ano passado a chuva só veio se estabelecer mesmo no finalzinho do mês de outubro, lá para o dia 15 e 20. Então teve um atraso no plantio. Esse ano a gente consegue ver uma chuva já um pouco mais antecipada do que foi em 2017. Só que qual que é a qualidade dessa chuva, né? Dá para a gente esperar que todo mês vai ser desse jeito? Então mesmo os produtores que melhoraram a sua umidade do solo, conseguiram ter sorte de alguma chuva cair ali sobre a região que ele está precisando, né? Durante o mês de setembro, iniciou o outubro, aí já querendo plantar e tudo mais, tome um pouco de cuidado porque essa chuva ainda vai continuar um pouco mais mal distribuída. Não é o pior dos cenários. Quem tiver cuidado não vai precisar se preocupar tanto assim, mas essa primeira quinzena ela tende a ser mais úmida do que, por exemplo, a segunda quinzena. Então você acaba tendo um período melhor, um período pior, um período melhor, um período pior. Então esse início de plantio ainda pode pegar muita gente desprevenida. Já para novembro e dezembro, já as chuvas já começam a retornar de uma maneira mais significativa. A gente vai ter um calor maior do que teve no ano passado. Toda vez que a gente entra num processo de aquecimento do Pacífico e aí entra também num el ninho, a temperatura já começa a ficar mais elevada do que, por exemplo, foi no ano passado, que foi laninha. Então ano passado a temperatura era mais amena. Esse ano, além de todo esse calor, a gente vai ter aí uma certa irregularidade nessas chuvas. Por isso que entre novembro e dezembro, quando a chuva começa a vir com um pouco mais de força, tem risco para temporais. Então esse ano em especial, tomar um pouco de cuidado para quando essa chuva ganhar intensidade em alguma região, ela pode vir inclusive em forma de temporais com possível queda de granizo. Segundo Graziella, a formação de el ninho está confirmada. Não será tão forte quanto registrado no verão de 2015 e 2016. Consegue ver mais didaticamente o que acontece quando você tem um el ninho. São chuvas mais presas aqui sobre essa região e chuvas menos volumosas aqui sobre toda essa área mais centro e norte. A probabilidade de chuvas mal distribuídas aumenta a preocupação com o déficit de água no solo. Esses mapas mostram, em azul, onde choveu acima da média. E em laranja, onde as chuvas ficaram abaixo da média, ano a ano, na última década. Levando em consideração o passado, que a gente já não teve uma chuva tão constante ao longo desses últimos anos, os reservatórios não estão tão cheios. A gente vai ter agora um período úmido que vai ter muita oscilação. Então não é que ele vai ser seco, não é que vai ser a pior coisa do mundo. Não vai ter chuva, só que não vai ser uma chuva completamente abrangente. Aí, consequentemente, você termina esse período úmido com um reservatório não tão cheio para aguentar os problemas que podem vir ao longo do período seco. Então, eu acho que a preocupação maior é o período seco, como ele vai passar se a gente não conseguir ter um reservatório tão cheio, que é a probabilidade, sabendo que a gente vai entrar no período de alninho, mesmo que seja um alninho não tão forte, um alninho mais fraco, mas que mesmo assim traz essa irregularidade das chuvas que deve acontecer no período úmido, que é o nosso período mais importante para as chuvas. A chuva no sul tem ajudado os produtores a colocar as máquinas no campo com a terra úmida. Produtores paranaenses, por exemplo, já iniciaram o plantio da soja, que começou mais cedo em relação ao ano passado. Mas a combinação chuva e calor são suficientes para a produção agrícola? É o que a gente confere no comentário do nosso especialista Eduardo Dyer. Olá, começo da primavera. Pensar em primavera é pensar em verde, flores, vegetação. Do ponto de vista da agricultura, a primavera significa o tiro de largada para uma safra. Depende de chuva, depende de clima. É uma época de muito trabalho, é uma época de muita despesa. Você tem que ter na sua mão todas as ferramentas, o trator, o equipamento, fertilizante, semente, defensivo, calcário, tudo para poder colocar a sua atividade em marcha. Na realidade, você tem que fazer tudo isso com o olho no tempo. A chuva é imprescindível para você poder ter a germinação e a vegetação da sua lavoura, mas, ao mesmo tempo, o excesso de chuva pode ser prejudicial quando você está, por exemplo, na época da colheita, ou mesmo durante a vegetação, você ter excesso de chuva. Para aqueles que têm, por exemplo, café e lembram da ferrugem, e quem está com soja, com a ferrugem asiática, o pior que pode acontecer é um clima úmido com a incidência de muito calor em cima disso. O que acontece? Quando você desce, os fungos vêm e você tem a ferrugem. Pensa um pouco na dona de casa, ela também passa por isso. Épocas do ano que você abre o seu armário e tem mofo, e você não sabe de onde vem isso. É exatamente a combinação do excesso de umidade com a vinda de uma temperatura mais elevada. Olho no clima, antes, durante e depois. Cuidado para você não aplicar, por exemplo, defensivo, antes de uma chuva que vai lavar as suas folhas. Então, muito cuidado, porque isso significa dinheiro, rentabilidade e produtividade na sua lavoura. E produtos à base de trigo, como massas, pães e biscoitos, estão mais caros. A alta acumulada chega a 10% desde julho. Como o Brasil não é alto o suficiente na produção de trigo, precisa importar o grão de outros países. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o Brasil deve produzir 5,2 milhões de toneladas de trigo em 2018. E comprar do exterior mais 6,3 milhões de toneladas. Nós importamos o trigo principalmente da Argentina, mas também dos Estados Unidos, Paraguai, Uruguai e, mais recentemente, da Rússia, que enviou as primeiras remessas esse ano, depois de nove anos de negociações. Além da redução da oferta no mercado internacional, que fez as cotações subirem, o trigo também ficou mais alto por causa do dólar. E isso impactou diretamente no preço da farinha para nós. O AgroJornal fica por aqui, eu agradeço a sua companhia. Lembrando que você pode rever essa edição, reportagens e entrevistas a qualquer momento, lá no nosso canal no YouTube. Segue a gente lá. Uma ótima semana para todos nós e a gente se encontra semana que vem, hein? Tchau!